Música Não bata a porta por favor, eu quero ser seu amigo O meu peito é teu abrigo, te levo por onde vou Nunca vi coisa tão bela como aconteceu comigo E eu tive medo do perigo pra te proteger da dor Tivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Tivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Não bata a porta, por favor Eu quero ser seu amigo, o meu peito é teu abrigo Te levo por onde for Nunca vi coisa tão bela, como aconteceu comigo E eu tive medo do perigo, pra te proteger da dor Vivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Vivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Agora não sei de nada, um menino numa estrada Não sabe pra onde andar Vivemos amor demais, tivemos sonhos tão lindos Acordado ou dormindo, não te esqueci jamais Eu te dou a minha vida, te provo o que sou capaz Te dou minha inocência e o que você quiser a mais Não saia do meu caminho, pois eu me sinto um menino Deixei costumes de lado, saí pra recomeçar Eu te dou a minha vida, te provo o que você quiser Eu te dou a minha vida, te provo o que você quiser a mais